Abertura Arruma sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida Bota pra cima R&D, fora desde o setor de Rússia Já que elegância é a loja que me veste, é show papai Arruma sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje, você não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida E essa sim vai tocar em todos os paredões do Brasil Bora DJ Júnior, o São David comigo Agora paredão Raimundo Mestida, show Repertório novo, mais uma pegada do meu forró de baralho Bora DJ Júnior, o São David Bora João Paulo divulgações É show papai Caio da mídia Olha que quando eu te queria, você me enrolava Tu corria atrás de mim, mas tu só me ignorava Agora que tu quer, olha só o que eu tô dizendo E dó, ré, minta, e só lamento Quem gosta dessa que é meu parceiro, tem amigo Bora corrigir das estruturas, show Essa aqui vai tocar no pior de 40 graus Mas o quanto solta o motivo é RJ É show, chama o barão, barilho e semelho Rafael, semelho Olha que quando eu te queria, você me enrolava Tu corria atrás de mim, mas tu só me ignorava Agora que tu quer, olha só o que eu tô dizendo E dó, ré, minta, e só lamento Meu parceiro expedi divulgações, também tá comigo É show, bora gostar, ser rock é papai É show, Israel divulgações de faca É CD de pedra branca Repertório novo e essa aqui é boa É mais uma pegada do barão, mas sou rosê do Brasil Bora vir divulgações de John John, divulgações de Ruta Caralho da Mídia Achei que eu bebia bem, é, mas tava errado Se envolvi com a mulher, que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o corta a mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não, mulher, toma decisão Toma decisão, ou vai morrer de cirrose É o barão mais sorroseiro no Brasil Ao ouvir pra som Volta pra cima, R.B. Bora, tchau, divulgação Meu parceiro John Lucas de Palhano, bora mugir do carvato Wilson e minha galera de Palhano estourando o forró Show, show Achei que eu bebia bem, é, mas tava errado Se envolvi com a mulher, que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o corta a mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não, mulher, toma decisão Toma decisão, ou vai morrer de cirrose E aí, qual é a gente? Qual é a gente? Vó tá pra cima, R.B. Que as pós-bebidas são, Matheus, comigo é show E é o barão mais sorroseiro no Brasil Só duas opções? Então, vamos, então! Bora meu parceiro Eliton Silva, bora Valério e a galera da Vale comigo Adriano Divulgações, é show papai Bora John John Divulgações, o rei da mídia de Rússia Bora Tiago Divulgações, é Manoel por divulgações, estourou comigo, é show papai Bora salveando publicidades, bora Zé Garapé, é show com o Paran O repertório do Ouvia é ser boi, bora meu patrão engenheiro Pra alinhamento, bora a parede ao Raimundo Mesquita E jonaís do tanque, Bola Dan Caio da mídia Eu vou deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite eu aí encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Seu marido não notar Eu sei você tava carente Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Eu tenho meu WhatsApp quando dá vontade Se sentir saudade e se sentir saudade e se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor E vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite Meia noite eu tô aí encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando dá vontade Se sentir saudade e se sentir saudade e se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando dá vontade Se sentir saudade e se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor É o barão mais sorrozeiro do Brasil E essa vai tocar em todos os faredores do Brasil É show RD Bota pra cima que o barão chegou Bora Ismael, divulgações E Wagner, divulgações Bora DJ Fabinho E Davi da Farra Depósito e Vida São Mateus Depósito e Vida São Mateus Repertório Novaí Mais uma pra tocar em todos os faredores do Brasil Bora meu patrão Boa imagina Depósito e Vida São Mateus Jânio e Cleudo E Júnior Costa A galera do RJ Também tá com o barão Bora Ismael, divulgações E Wagner, divulgações DJ Fabinho e Davi da Farra Vem pro barão Caio da Mídia Ela me chamou Eu fui cheio de disposição Puxei o cabelo dela Joguei ela no colchão Falou no meu ouvido Me chamou de cachorro Diz que sou violente na cama Medu E diz que sou violente na cama Medu gostoso Eita porração Vem pro barão Mas sou rosê do Brasil E vai ficar só Vem pro barão É só filho do ladrão Vem pro barão É só filho do ladrão Vem pro barão Só filho do ladrão É de conversão É só filho do ladrão Mêde com pressão Puxei meu special Música Bora prea da mídia, Robertinho do trio bagunceiro Aí é show, show Milo Cedes e Sansão do Paredão Vem pro barão Ela me chamou, eu fui cheio de disposição Puxei o cabelo dela, joguei ela no colchão Falou no meu ouvido, me chamou de cachorro Disse que sou violente na camamento Disse que sou violente na camamento Gostou, aí de novinha que tem chá Vem pro barão, mas sou roseiro do Brasil Música Também tá comigo E essa vai tocar no paredão Raimundo Mesquita Bora janaísto, tanque e boladão E pra tocar tem que ter a senha Bora engenheiro, prole e amém Cantinho do céu, ponto som, automotivo E pede divulgações e custa serró Bora ravel, cdc, vem na pegada do varão Repertório novo aí, mais um Na pegada do meu forró de varão E pra tocar tem que ter a senha Bora engenheiro, prole e amém Estourou o paredão Raimundo Mesquita Caiu da mídia Mas eu andava a pé, não tinha como e do piseiro Você me rejeitava, deixava de escanteio Mas o mundo girou e agora tô motorizado Vem tu e tua amiga que eu vou mandar um recado Mas eu andava a pé, não tinha como e do piseiro Você me rejeitava, deixava de escanteio Mas o mundo girou e agora tô motorizado Vem tu e tua amiga que eu vou mandar um recado É pra subir na motinha Então sobe com esse rabetão Toca, toca aí Janaís, tu tanque voladão E eu andava a pé, não tinha como e do piseiro Você me rejeitava, deixava de escanteio Mas o mundo girou e agora tô motorizado Vem tu e tua amiga que eu vou mandar um recado Mas eu andava a pé, não tinha como e do piseiro Você me rejeitava, deixava de escanteio Mas o mundo girou e agora tô motorizado Vem tu e tua amiga que eu vou mandar um recado Passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você me rejeitava, deixa eu subir na minha motinha Você me rejeitava, deixa eu subir na minha motinha Cantinho do céu, ponte do sol, automotivo Bora expedir divulgações de Gustavo Serrão Meu parceiro Ravel, CD de Uri, CD Israel, divulgações Bora Fagner, CD de Pedra Branca, Indigo, CD Toca, toca aí Maxwell do Paredão De a foto bebida São Mateus É o barão, mas tô rosês no Brasil Olha aí o novo hit na pegada do Paran Bora meu parceiro Nilo Cedês e Mike Suel do Paredão Bora Jeanzinho Cedês e Luciano Cedês Caio da Mídia Eu tô trazendo um novo hit Com as novinhas da quebrada Que se garante na cama Capricha na sentada Eu tô trazendo um novo hit Com as novinhas da quebrada Que se garante na cama Capricha na sentada Eu tô trazendo um novo hit Com as novinhas da quebrada Que se garante na cama Capricha na sentada Eu tô trazendo um novo hit Com as novinhas da quebrada Que se garante na cama Capricha na sentada Bora Matheusinho Cedês e Luciano Cedês e Luciano Cedês e Luciano Cedês Bora Matheus Rai Lutz God Hello Cedês e Hung HLS e Gustavo bands Quagem Mídia Eu tô trazendo um novo hit Com as novinhas da quebrada Se garante na cama Capricha na sentada Eu tô trazendo um novo hit Com as novinhas da quebrada Que se garante na cama Capricha na sentada Toca aí, Sansão do Paredão Bora, préia da ganta, show Bora, paredão da alegria Bora, vinho, divulgação Bora, paredinha do Brau E Caxicó, Piauí, é show Bora, Jaque, elegância A loja que nos veste Bora, desvio, CD E o Paredão Raimundo Mesquita É show, show, show Olha aí o novo hit Na pegada do Varão Essa vai tocar no gol Fica buloso Bora, meu parceiro Evervante Bora, Michel Barbeiro E fim divulgação Caio da mídia O armamento dela É a bunda dela O armamento dela É a bunda dela Parece um pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Parece um pistola Uma metralhadora Bazuca Granada E quando ela empina A bunda aí começa a atirar É tanto papapá Que o cavale é no chão Papapá Vem com o varão, minha filha Papapá 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 Show Bora, John Lucas De Faiano E Roll de Fugações Bora, fugir do cavaco Meu parceiro Eric São Teclas Bora, Zezinho Teclas É na pegada do Varão Mas tô rozeiro do Brasil Bora, meu patrão Pariu lá pra arrancar Aqui é produção de saúde O Boteco Vale Eita, porrozão É o varão E essa aqui é boa Baseada em quatro reais Ó meu parceiro Pastelzinhos A burbeira Show Copapá Bora, Lourinho Da Zafira Cavernal Bora, meu filho Caio da Pítia Deixa as portas Desse bar Padame E hoje basta que sou eu Te homem Vou pagar Hoje de casa mulher Traz meu cigarro Minha cachaça Cavaré Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga Nele de cigarro Madame Pode, cobra caro Mulher bonita Eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga Bebida em cigarro Madame Pode, cobra caro Mulher bonita Eu pago dobrado Bora, Celta do DJ Juninho Essa vai tocar com força Muito som A fábrica do sucesso Fora, Vigo, CD De via fina É um carão Mas um roceiro Do Brasil Deixa as portas Desse bar Padame E hoje basta que sou eu Te homem Vou pagar A noite de casa mulher Traz meu cigarro Minha cachaça Cavaré Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga Bebida em cigarro Madame Pode, cobra caro Mulher bonita Eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga Bebida em cigarro Madame Pode, cobra caro Mulher bonita Eu pago dobrado É o varão Mais um roceiro Do Brasil Bora, Júnior Cleu E Júnior Costa A galera O RJ Tá com o barão Bota pra cima R&D Bora, boy, imagina Eu posso Bebida São Matheus É show É show E é o varão Mais um roceiro Do Brasil Bora, 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 bora Vim que cede de Pia Pina Comiga Sucessão Oh, 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 oh Repertório novo E esse é nosso Mais uma patoca Do tanque boladão Bora, meu parceiro Janaio Sol Bora, enchei O proleamento Obre da 100 Caralho da Pintia Andei chamar É lá pro baile Que rola no meu apê Se bem do ouvido Só vai dar Eu e você Chegou Intimidando Me jogando No balcão americana Vem aqui Hoje cedo Escapa, não Cause you don't wanna see me Vem, americana Vem, cubarãozinho Que aqui é diferente You don't wanna see me Baby Look at what I've been Yeah I'm a good one, baby Someone fun that's scary I'm not where you left me So Cause you don't wanna see me Dance on somebody Meu parceiro DJ Junior Celta Beach Toca, toca Imagem Sueldo Paredão É a pegada Do barão Mas sou rosê Do Brasil Alvin Façam Bota pra cima Mandei Mandei chamar Ela pro baile Que rola No meu apê Se bem do ouvido Só vai dar Eu e você Chegou Intimidando Me jogando No balcão Americana Vem aqui Hoje cedo Escapa, não If you don't wanna see me Vem, americana Vem, americana Vem, cubarãozinho Que aqui é diferente Gente, é Do barãozinho Diferente Mandei chamar Vem, americana Vem, americana Vem, americana Vem, americana Vem, americana Toca aí sanção do paredão E a glória do bebida São Mateus Paredinho do Brau e Caxigó Piauí também tá comigo Show, show É o varão mais forrozeiro do Brasil Ao vivação Dianzinho CD, Dignino CD Bora Caio da mídia Chama o varão, o varão chegou Tchau